Olá, aqui é o Dalberto Azeredo, canal Hortaliça Azeredo. Hoje, domingo, finalzinho de tarde, né? Dando uma passadinha aqui, conseguindo entrar aqui novamente dentro da nossa horta aqui pra mexer um pouco aqui na nossa hortaliça aqui. É depois de uma semana bastante chuva, conforme mostrei pra vocês. A gente veio a perder bastante verdura, né? Conforme dá pra ver, nós já estamos hoje, né? Dia 17 de outubro. Normalmente, essa área minha aqui já era pra estar coberta já com sombrite. Conforme dá pra ver aí, ó, tá tudo aberto ainda. Hoje ainda o céu tá bastante fechado, né? Jeito de chuva, tá marcando chuva aqui pra nossa região. E não foi somente nós aqui, né? Na nossa região aqui, nessa época, era pra estar tudo com sombrite. Muito quente, é aqui em Campos do Oito da Casa, é muito quente. E conforme deu pra... Até hoje, tava mostrando no nosso jornal local aqui, muitos produtores vieram a perder muitas hortaliças aqui próximo do estado do Rio, né? Petrópolis, Terezópolis. Muita horta grande, né? Acabaram perdendo tudo, né? Produtor grande. E a gente aqui também foi mais um, pequeno, mas acabamos perdendo muita coisa. Lá na outra horta não tem condições nem de entrar, tá com bastante água, bastante lama. E lá eu vim a perder 100% da nossa horta lá. Aquelas couve, salsinha, a minha rúcula, acabou morrendo toda a hortaliça lá na outra horta. Eu vou esperar abaixar lá um pouco pra mim tentar voltar lá pra ver o que dá pra fazer. Eu acredito que essa temporada já não vai dar mais pra me recuperar a horta lá, mas já vamos começar os preparativos pra próxima temporada lá. E aqui, ó, hoje eu consegui ainda preparar aqui um canteirinho aqui, ó. Consegui ainda um aisei muda. Consegui um aisei muda, uma muda também com baixa qualidade, né? Porque veio a chover muito e a nossa hortaliça vem perder muita qualidade. Os alfaces gostam da água, mas é moderada, né? Vem chover muito, aí vem perder bastante a qualidade. Mas vamos mudar uns pezinhos aqui, né? Pra ver se a gente consegue, ó. Já mudei ali, vamos dar mãozinha aqui, ó. Pelo menos pra manter, né, algumas alfacezinhas aqui. Conforme dá pra ver, ó. Aqui foi onde eu transplantei, né? Já tá uma semana transplantada, mas... Divido a chuva aqui, ó. Até ela venha ficar bastante compacta. Venha machucar bastante as alfacezinhas novas, né? Vou dar uma folgadazinha aqui, ó. Até pra ver se ela... Venha recuperar... Novamente, já começou a chover novamente, ó. Previsão de bastante chuva. Se vier a chover mais, a gente vem a perder novamente. O que mais fazer? Seja feita... Seja feita a vontade de Deus, não é a vontade nossa. E, desde já, peço a todos que se inscrevam no canal, né? Aquele que quiser deixar o like, deixa o like. É muito importante o crescimento do nosso canal aí. E a gente vai trabalhando aqui na nossa horta, né? De acordo com o que for enxugando, A gente venha transplantar novamente. Venha mexer na terra novamente. Pra ver se... Não para esse trabalho nosso aqui na nossa horta, né? Conforme dá pra ver, ó. Esses alfaces grandes vieram bolar. Pra queimar muito os alfaces. É, hoje... Hoje pela manhã ainda consegui... Pra fazer uma colheta, eu nem registrei pra vocês. Foi uma pequena colheta, né? Foi só de alface. E a couve acabou morrendo tudo. Meu cheiro verde, meu salsinho. Mas consegui colher alguns alfaces ainda. Mas e... De baixa qualidade, né? Quando vem chover muito, as verduras vêm... A ficar com... Com a qualidade muito baixa. Eu vou dando uma mexidinha aqui, ó. Pra ver se a terra tá muito úmida, né, Camilhão? A terra tá muito molhada. Essa terra veio... Pra ficar muito compacta, ó. Muito úmida. Mas vamos mexer aqui nela aqui. Já tá chovendo novamente, ó. Ó, conforme dá pra ver, as mudas... Vieram a perder tudo, né? Queimou bastante. Tudo queimado. Não dava pra recuperar mais muda nenhuma aí. Essa novinha aqui... Que seria a próxima também. Tá bem prejudicada. Aqui, ó. Vim a fazer uma... Preparar a base pra uma nova sementeira. Mas já tá chovendo também. Não vou nem semear. Porque se semear também, em vez de chover forte... É, acaba perdendo... Todo o processo também, né? Da semente. Ó, esse daqui também, ó. Olha esse aqui, Camilhão. Tá bastante prejudicada. Muito molhada. É muita lama. Tem que mexer nela aqui, ó. Dessa forma também. Vai ver que vem enxugar. Vai ver que ela vem recuperar um pouco aqui, né? Pelo menos... Recuperar 50% dessas alfaces. Tá muito molhada. Muito úmida. Aqui, ó. Essa parte que eu vim a mexer na terra também. Mas não tem condições nem de andar. Então, molhada e tanta lama, né? Esse canteiro eu vim a perder. Perdeu 100% do canteiro. Com as 160 alfaces. Mas é isso aí. Né? Quem trabalha com hortaliça, né? É, infelizmente. Há 26 anos, né? Que eu venho fazendo esse trabalho aqui na nossa região. E esse ano já é a terceira perra minha aqui, né? Nunca aconteceu isso. Mas esse ano tá bem diferente. Mas a gente tá vendo aí lugares muito secos, né? A gente vê aí lugares muito secos. E na nossa região aqui, muita água. O nosso solo, o nível de água muito alto. Mas é isso aí. O nosso trabalho aí não vai parar, né? Nós vamos continuar. E vamos passando pra vocês aí. Aquele que estiver gostando aí, não se esqueça, né? Deixar o like. Se inscrever. Deixar os comentários. É muito importante. E nós vamos trabalhando aqui, né? Com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele que é digno, né? De toda a honra, de toda a glória. Que sem Deus a gente não consegue, né? Fazer esse trabalho que a gente faz aqui. E vamos entregar na mão do Papai do Céu. E vamos continuar aí. E até o próximo vídeo aí, se assim Deus permitir. E vamos lá.